Amanhã, pois, do Jornal Hoje... A escola! A escola que eu estou com a minha mãe! A gente já me diz onde é. Perfeito! A gente vai descobrir a fechadeira na escola. Caras e Bocas, em seguida... Além do Tempo, último capítulo. O filho de Felipe caiu nas garras de Pedro. Ai, aqui! Vamos voar um pouco, depois a gente chama o seu pai! Me chamo, me chamo! E pode ser a última chance de Alberto pedir perdão a Emília. Diga a Emília que se Deus me permitir, eu vou olhar por ela. Ai... Além do Tempo.